Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro, você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 58 do nosso e-book sobre raciocínio lógico da Banca Quadrics. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em raciocínio lógico para concursos e vou te ajudar com a questão. Questão 58. Julgue o item. As proposições, se a verdade está lá fora, então o efeito estufa é uma farsa, e se o efeito estufa não é uma farsa, então a verdade não está lá fora, são equivalentes, certo ou errado? Bom, aqui nesse caso nós vamos trabalhar com a equivalência entre proposições. Então a primeira coisa é observar qual é o tipo de proposição que nós temos. Nós temos aqui uma proposição do tipo condicional, um sim então. Então vamos escrever a proposição de forma simbólica, se P, então Q, e verificar quais são os tipos de equivalência que uma proposição condicional admite. Um condicional vai admitir dois tipos de equivalência. Ou será uma contrapositiva, onde nós negamos ambas as proposições e invertemos a ordem, ou será uma disjuntiva. Negamos a primeira parte, trocamos o condicional pelo ou, e mantemos aqui a segunda parte. No nosso caso, nós temos que essa proposição, esse sim então, ele continuou aqui como sim então. Então provavelmente o que ele fez foi uma contrapositiva. Negou ambas as proposições e inverteu a ordem. E é isso que a gente vai verificar. Se ele tiver feito isso de forma correta, o item está certo. Se não, o item está errado. Então a primeira parte aqui da minha proposição, a verdade está lá fora, eu vou chamar de proposição P. Essa proposição P tem que vir para cá com sua negação, sua respectiva negação. Então isso aqui deve ser não P. Como aqui está dizendo que a verdade está lá fora e aqui que a verdade não está lá fora, então está o Q, fez a negação. Agora eu vou observar essa proposição aqui. Essa proposição vai ser minha proposição Q. E aí eu vou fazer a negação e trazê-la para cá. O efeito estufa é uma farsa. Aqui nós temos que o efeito estufa não é uma farsa. Note que ele fez aqui a negação, colocou aqui não Q e manteve o símbolo do condicional. Manteve aqui o sim então. Então nós temos sim uma equivalência lógica. Podemos marcar que o item está certo e seguir para a próxima questão.